Fala galera do meu canal, aqui é o Maxime, meu canal de game, post inscritos, eu só vou falar que hoje não tinha tempo pra me gravar de manhã, né, que eu saí, eu fui no México, né, mas ó, amanhã eu também vou sair, tá bom, amanhã eu vou sair, tá bom, amanhã eu vou sair, e amanhã eu prometo na hora que eu chegar, eu vou gravar pra vocês, tá bom, se hoje eu não tinha tempo, tá bom, se amanhã eu tiver tempo amanhã, eu gravo vídeo pra vocês, tá bom, eu gravo vídeo pra vocês amanhã, tá bom, mas amanhã eu vou sair também, né, tem muitas coisas pra resolver, por isso que eu não tô gravando, né, mas só, ó, eu, eu, que é um, um, um grupo no Discord, eu vou deixar aqui debaixo da descrição, se vocês conseguirem entrar, deixar aqui nos comentários, pra mostrar se vocês conseguirem entrar, ou não conseguirem, deixa aqui nos comentários, eu falo assim, ó, caso de game, eu não consegui entrar no seu Discord, que eu vou ver o primeiro pra vocês aí, tá bom, então é isso, então, galera, mais um vlog que eu vou trazer pra vocês rapidinho, tá bom, então é isso, então, galera, deixa o like, se inscreve no meu canal, me segue no meu Instagram, que eu tô postando várias fotos lá, pra vocês, tá bom, eu tô com uma surpresa, postei lá no meu Instagram, tá bom, me segue lá pra vocês, tá bom, então é isso, então, galera, falou, é nóis, galera, tchau, fui, tamo junto. Tchau, tchau.